Sempre trajado, daqueta no pulso Também com o Ash, pão, man Se quer no show, se quiser feat Vem com as nota de 100 Ok, baby Sabe que nós fazia assim Balanzada é só tá Tira esse critical trump Bad bitch, bola We'll smoke some weed Bad trip, não bate Meredriz, chamando pra homenagem Fuck house, rouca um motel Hotel, ela é muito boa na hospedagem Já tá valendo essa viagem Eu sou consciente, ela é consciente Já tá louco pra pegar na minha bagagem Mano, man, quem viciada e faz o quexi Essas bitches nunca me entendem Elas também não surpreendem Bitch, entenda, eu faço o que quero Mano, não mexa com my gang O mano de nunca teve essa paciência Ela aceitando a turbulência Se eu vou embora é tchau e benção Não me exige essa paciência Baby, baby, eu matei minha concorrência Esses otários falando que tem minha vivência 50% de ódio no corpo 50% de sódio no corpo Pra esse cookie eu não tenho piedade Idade fazendo dinheiro Moleque liso, eu sou verdadeiro Sempre trajado, dá quieta no pulso Não vem com o Ash Pound Man Se queira no show, se quiser feat Vem com as nota de 100 Ok, baby Sabe que nós fosse assim Balanzada é só a tabla Essa que queima no tralha é meu beat Beat sentando, sentando, sentando Dos passos moleque, lixoado Puxa o feno, eu vim de sampa Esquece É meu Bernardo Potaque Moleque chave Eu vim de sampa, meu bem Você é meu cadeado Sabe, te abro, meu bem Toque da nave desabilitado De meia nós sempre Tem trabalho, não é beat? Ela nunca me esquece Não me esquece, só fortalece Rimas pesadas que molham a treca Que não sou moleque Sou fristaleiro Eu vim de sampa, rimo o dia inteiro Rimo bem cedo Eles com medo Hoje na treca, virou pesadelo Eu to trajado Outro sempre mais veloz Sou revoltado Atancadinho mais feroz Rio da HS Agora fica na voz Se falava mal Hater não cola com nós Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar